Iba Pé, um futebolista francês que atua como ponta. Atualmente defende o Paris Saint-Germain. Fez sua estreia em 8 de setembro de 2017, pela quinta rodada da Liga 1 de 2017, onde também marcou seu primeiro gol pelo Paris Saint-Germain na vitória por 5 a 1 sobre o Mendes. O jogador mais jovem a participar de uma partida oficial com a equipe profissional do Asmônaco. Em 20 de fevereiro de 2016 marcou seu primeiro gol pelo Mônaco, na vitória por 3 a 1 sobre o Troyes, com a idade de 17 anos. Ele se tornou o jogador mais jovem a fazer gol da história do Mônaco, batendo o recorde do Thierry Henry. O crescimento de Iba Pé fez com que ele ganhasse a primeira chance em um grande clube. Para isso, precisaria viver longe de casa. Antes de completar 15 anos, em 2013, optou pelo Mônaco e passou a viver no principado que fica no sul da França. Em 31 de agosto de 2017, assinou com o Paris Saint-Germain por empréstimo até junho de 2018. Estreou pela seleção francesa principal em 25 de março de 2017, contra Luxemburgo. Em 27 de maio, foi convocado por Didier Deschamps para disputar a Copa do Mundo, recebendo a camisa 10. A Copa de Iba Pé começou bem, mas discreta. Com a camisa 10 que um dia foi de Zidane, o jogador marcou um gol na fase de grupos. O grande jogo viria nas oitavas de final. Na partida histórica contra a Argentina, fez dois gols e criou as jogadas que determinaram a vitória por 4 a 3. Ainda nesta Copa, bateu um recorde nunca feito nas histórias das Copas do Mundo. Ele atingiu a velocidade de 37 km por hora. Sendo assim a arrancada mais veloz já registrada na história da Copa do Mundo. Com a recente vitória sobre a Bélgica, na qual o Iba Pé foi essencial, Iba Pé chega mais perto de ser já campeão mundial na sua primeira Copa. Comente aí o que você achou dessa arrancada incrível e jamais vista em uma partida de Copa do Mundo. Até o próximo vídeo, falou galera! Tchau, tchau!